Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Vem vir ao portal dos designers NTA gente Isso aí pessoal, eu vou mostrar pra vocês Usando aquela mesma técnica pra desenhar o leque Olha só o que eu vou fazer Colocar aqui a mão Ok Ok Botar por cima aqui Essa camada mais por cima pra cá Isso Eu vou precisar de uma técnica Aquela mesma técnica da régua Eu vou ter que fazer isso Aí eu clico fora aqui Aí você vai ter que trocar a cor Vamos pegar Precisa bem claro E eu vou precisar também isso aqui Camada de seleção Propriamente dito Vamos logo fazer aqui Aí eu esqueci disso daqui Pronto Agora sim vamos fazer isso aqui Pops 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 Obrigado. Obrigado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Isso. Vamos usar essa borracha. Para apagar o desnecessário. Isso aqui me lembra um pouco o compasso. Isso aqui é para que vocês não queiram fazer mão livre. Ainda mais está desenhando com o dedo no celular. Mas existe como você, mesmo no digital, fazer com mão livre. Bom livre, eu só estou usando aqui essa ferramenta borracha. Para apagar esse leve esboço do deck. Para isso serviu. Você envolverá também essa seleção. E isso apagará o mínimo aqui possível. Também. Então, vamos lá. Inuciosamente, bem na mão aqui o leque. Se quiser cobrir mais o dedo dela aqui. Fique à vontade. Você vem para cá. Isso. Já virou seleção. Aí a cor já foi escolhida. Só o balde de tinta. Aí você volta para cá. Aqui você usa esse pincel para pintar por cima mesmo. Então, vamos lá. Depois você segura um pouco e solta para não desfazer. Isso. Você vem para cá. Sobe. Aqui. E zero aqui. Isso. É que procura isso aqui. É isso mesmo. Se é o que você desenhou aqui, você abrirá outra camada. Aqui é o seguinte. Cura o castanho dela. Troca. Troca aqui o tamanho. Se você quiser fazer por aqui essa parte. Seria muito interessante. Olha só. Olha só. Olha só. O lugar correto aqui. Às vezes não é nem necessário você... Passar aqui mal de tinta. É só isso aqui. Esse pincelzinho. Se você quiser, você pode pegar essa borrachinha. Olha só. O canto que diz necessário onde passou aqui. E aí, eu vou pegar essa borrachinha. Acendendo essa parte aqui. Só essa parte. Isso. Deixa eu ir para cima. Pronto. Você tem a pupila. Eu não vou ficar muito tempo aqui não, mas... Eu mostrei aqui o que eu fiz da pupila e tudo. Que é hora de começar... Vamos fazer agora uma coisa aqui. Que é essencial que eu deveria ter feito. E vai ser nessa roupa dela mesmo. Ela vai ter feito também chumai. Eu acho que eu vou botar uma coisa... Sempre eu boto uma coisa bem diferente. Aqui no Zanguemai. Seria saudável que eu vim aqui para cima. Quando você tiver, vai ter feito��... Tem sites muito fechar além da unidade. Tem sites e outros materiais. De repente... Então, precisamos 직접 as portas care young or vistas. Então, eu falo até aqui. Tchau? Tchau. Pronto. E aqui, se você ouviu um ruído aqui de gota, jogou um barulho aqui por cima, eu estou dentro do carro, que é um estúdio. E aí fica caindo um goto aqui, está tendo goteiro aqui na garagem. É a umidade da laje. A laje não tem cobertura. Está aqui. Vamos agora para a roupa. E... Vim para cá. Vim para cá depois, vim para essa camada de seleção. Volto para a roupa. Vim para a roupa. Vim para a roupa. Vim para a roupa. Iisoo. Vim para a roupa. Vim para a roupa. Isso. Pronto Entramos em 18 minutos Pessoal Se vocês gostaram desse conteúdo Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar o sininho para notificação Para chamar mais pessoas Para conhecer esse conteúdo Desse vídeo Que é muito importante Que as pessoas conheçam mesmo Meu trabalho Aí você passa adiante esse vídeo Que é muito importante Que você também passa adiante Compartilhando para geral Comente também o que você está achando Esse vídeo E dê um like para reforçar Ainda mais Porque você está aqui Recomendando para as pessoas assistirem Aí vocês ajudam muito fazendo isso Aí eu peço isso para vocês Que vocês Vem com essa Me ajuda mesmo Que eu estou precisando muito E ainda mais que o Que o meu short Depois vai ser afetado Também é o meu Meu vídeo comum Porque eu vou O jeito que eles estão fazendo com o short Uma revisão humana Que eles estão fazendo aí O YouTube não está de brincadeira Por isso que eu estou postando também Junto com o Dailymotion Que se o YouTube não segurar O Dailymotion segura Que eles estão fazendo isso mesmo Limitando a minha postagem Vamos começar a limitar minhas postagens também Além de não dar mais alcance Meus vídeos Muito alcance Que está demorando para ter alcance Esse vídeo E eu preciso da colaboração Da ajuda de vocês Se vocês me ajudarem mesmo Se vocês quiserem fazer Uma inscrição orgânica Tudo organicamente Se vocês estiverem assistindo Pessoal Ajude aí Dessa força E também Eu peço que vocês Acompanhem Esse desenho Eu estou fazendo aqui Desculpe Tudo corrido mesmo Por isso que eu estou fazendo Por parte E está demorando muito E está saindo muito corrido Eu queria ter uma estrutura Boa Para fazer desenho E tudo Para não ficar muito corrido E fazer com mais edição Uma mínima edição Que eu estou fazendo É isso É Como é que se diz É só dar pausa na gravação Só Eu não estou botando Para não ficar muito pesado Porque está pesando ainda O arquivo Está consumindo Muitos espaços Aí eu tive que excluir Muitas coisas Como cap cut Cap cut eu nem usava muito Mas também Eu não estou usando mesmo Nem editor Que fica muito pesado Para esse aparelho Ainda mais Que aqui Fica descarregando Rápido demais Apesar de ser um Moto G8 Eu tinha Era um 5 Só que aqui Agora o Moto G8 Está de boa E o mais correto Para você usar Ou seria um tablet Para fazer os desenhos Para mostrar O mesmo aplicativo Ou então um PC Aí o PC Usa a distribuição Linux Claro que se eu Pegar um notebook Que é um PC novo Aí virá Na garantia O Windows Acho que o Windows 10 Windows 10 Ou Windows 11 Que é o novo agora Aí eu usarei Também a máquina virtual Também Usando a distribuição Linux Com a máquina virtual Para não Acabar com a garantia Ainda Do sistema Do aparelho E também Do Windows Porque eles vão Pagar o licenciamento Do Windows Aí eu instalar Na distribuição Linux Na máquina virtual Não vou Tirar o Windows Até perder a garantia Para depois O que De tirar o Windows E botar A distribuição Linux Que eu boto Linux Mint Ou eu posso Botar o Watch Linux O que for Boa aí Para mim O que atender A minha demanda E também Aí eu vou Abrir Vou continuar Com a obra Ainda que eu Deixei parada É a Escola do Tux Que meu conteúdo Estão parados Também Está monetizado E é isso mesmo E obrigado Por vocês Assistirem Até aqui Ler meu blog Esse canal Nascendo meu blog Me siga no Instagram Que está no link Na descrição Me siga também No Coep Tem aí até Como você baixar Tem outros links Também Se você quiser Ganhar umas merrequinhas Acessar Essa Acessar Essa aplicativa Que eu não vou citar Eu agradeço Por vocês terem assistido Obrigado por assistir Tchau e fui Tchau e fui Tchau e fui